Ó, surpreendi agora, nós estamos em Las Vegas, região deserto, raro, muito raro chover, tá chovendo. Ontem eu conversei com o Tlaloc, muito sério, o Tlaloc é o deus das chuvas, deus das águas. Tlaloc, 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 deus das chuvas, deus das águas, trazer chuva, trazer água. E eu pedi, em nome dos sete santos cumaras, ontem à noite, vocês sabem que eu não brinco com isso. E apesar de muitas vezes ficar nublar, alguma água passa, mas não chove, não é? E quando chove, a água não bate no chão, cara, ela evapora antes. Isso aqui é raro. Porque o meu irmão André falou assim, Bruno, tá tendo muita chuva e vitória. Eu conversei, ó, Tlaloc, tem misericórdia do meu povo, da minha família, do Brasil, dos protestos. Ó, Manu, ele foi um Manu, de outras épocas. Tlaloc, estudem. Tlaloc. Deus das chuvas, Deus das águas. Daí choveu. É uma prova da última vez que eu fiz isso. Choveu também. Choveu. E tava quase seis meses sem chover. Peguei meu sangue, eu joguei no pinheiro. Então, eu aprovo, eu espero que as chuvas em Vitória, na Grande Vitória, em geral, onde tem muita chuva, eu pedi pelo planeta, em geral. Mas isso é um sinal que eu fui atendido. Porque aqui chove assim. É raro. Às vezes passa um mês, dois, um, choro, três. Não, às vezes fica seis meses sem chover. Seis meses. Eu pedi ontem à noite. E chove, então, eu vejo que realmente, por isso que eu falo com vocês, orem, façam as orações. Peço pra lançar o comunismo, o Manto de Mãe Maria. Isso aí, o povo brasileiro mesmo tá dando o exemplo do mundo, fazendo o Pai Nosso. Aquela artista, as orações de Ave Maria. Quanto mais oração, Jesus, os santos, melhor. Gratidão, tá aí a prova. Namastê.